Olha, quando a gente começou a falar sobre a Rede Globo falindo, que era o fim da mídia podre, sempre tirava onda da nossa cara. Ah, que é isso? A Rede Globo falindo? Tá tirando ele, tá tirando... Ganha milhões do Estado, ganha milhões. É, e também deve milhões. E o dia que cortarem a verba deles e cobrarem, como é que vai ser a Rede Globo? Será que eles já não estão se preparando? Malu Mader, também conhecida como Malu Mulf Mader, ela trabalhou 35 anos na Rede Globo. 8 anos a mais do que eu tenho de vida. 35 anos, ou seja, eu não consigo nem conceber esse tempo todo trabalhando pra algum lugar. E o que a Rede Globo faz? Você apodreceu junto com ela, baby. A pele não é mais tão bonita, não tem os peitões tão cheinhos, a bunda tá caída. Não dá audiência, faliu igual a Rede Globo. A Rede Globo tá tendo que cortar verba. Acabou, não tão mais ganhando dinheiro de publicidade como tava antes. Tão vindo pro YouTube. Hoje eles não querem mais saber de um ator galã da novela pra fazer propaganda pro McDonald's. Não, eles chamam o canal Nostalgia pra fazer propaganda pro McDonald's. Tá vendo como tão as coisas? Ah, a Rede Globo que não queria mais nem saber do YouTube. Ah, o YouTube é um lixo, eu queria a minha própria plataforma. Hum, 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 né? YouTube tem seus mil e um problemas. Eu sou o primeiro a falar sobre. Mas ainda assim é o único meio que nós temos atualmente de dar na nossa voz. Por mais que ela seja a mais censurada possível, acredito que faz parte de um pânico de moralidade. São os nazistas de hoje, foram os satanistas do passado, foram os comunistas debaixo da câmbia do passado. Ela sempre tem um pânico de moralidade diferente. Um dia as pessoas vão acordar e falam, não, peraí, porque as pessoas estão falando, não é... Não me importa tanto assim, não tô ofendido porque alguém não acredita em mim. Tanto faz. As coisas vão mudar, eu acredito. E a Malumada sendo demitida da Rede Globo, mais uma vez demonstra o que eu venho falando aqui pra vocês o tempo todo. Fazia tempo que eu não postava vídeo, mas nesse tempo aí um monte de gente já foi demitida. Malumada era só o caso mais importante. E nós vemos isso não só na Rede Globo, é para todas as plataformas, todos eles estão desesperados. É o fim da rádio, meu amigo. Televisão não matou a estrela da rádio? E o YouTube matou a estrela da televisão? Movidos a um apoia-se com ovos e arroz? Aí a gente consegue bater as emissoras fodras que ganham milhões? Imagina quanto dinheiro o William Bonner não ganha? Quanto diretor do William Bonner não ganha? Eles tem que passar por uma equipe de jornalistas. E aí depois tem que passar pela equipe de publicidade e propaganda. E aí tem que passar pela equipe de relações públicas. E aí tem que fechar com as corporações para ver se elas estão de acordo com as políticas. Aí tem que ver se o governo aprova. Aí quando você vai ver, a notícia chegou para você, num telefone com fio nesse caso, e ficou ali uma merda. Chegou o que para você? Pura fake news. E é por isso que eles vão falar ali. Quem quer mais ligar a Rede Globo e falar, ah não, vamos ver o que o William Bonner tem para me informar? Cada dia essas pessoas diminuem. E quando nós olhamos então para o gráfico de idade, hum, 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 para aí para o hum, nós vemos que os jovens nem sabem o que é Rede Globo. É coisa de relíquia. É aquele quadrado que minha avó assiste. É aquilo lá, Rede Globo. Minha avózinha assiste aquilo ali. Desculpa, mas cara, essa é a fato. É fato, as pessoas que assistem Rede Globo hoje estão na terceira idade. As pessoas que estão na internet estão na primeira idade. Então o que nós podemos esperar para o futuro? Que as pessoas não vão estar mais na Rede Globo. Ele sabe disso. Ele tem um Netflix agora. A Rede Globo, um dos carro-chefes deles era mostrar filmes. Eles falavam, os melhores filmes da Rede Globo. Agora tem Netflix, nem tem propaganda de merda. Espera só até se surgir um Netflix de futebol. Hum, ou de esportes. Ah, aí já era. Toda essa corrupção envolvida com a FIFA, que a Rede Globo nem sequer cita mais. Ah, nem sequer. Não, não tem corrupção no futebol no Brasil. Ah, é loucura. A Rede Globo é dona de tudo o futebol. Todos os times são da Rede Globo. Só eles podem mostrar quando e como eles quiserem. Imagina quando eles perderem essa marmita aí também. Ou quando eles não ganharem mais views por causa do Cristiano Ronaldo e do Neymar. Ou assista somente na Rede Globo e na Paperbell. Ah, tá. Tá bom. Vou sim. Tem mil e um canais no YouTube passando já os jogos. Ninguém mais está vendo televisão. Passou a ser só coisa de sala de dentista, academia que liga uma televisão. Não, esses são os lugares ainda que estão passando. Aquela vovózinha que eu disse ainda, que assiste aquela novela. Ah, eu gosto muito, meu filho. Muito. Ah, tudo bem. É questão de gosto. Nada contra. É só falando. Vai morrer. Essa merda não tem como durar. A gente pagando milhões por dia para a Rede Globo fazer novela em Big Brother. Ah, não. Uma hora o povo vai acordar. Com a internet eu tenho certeza disso. Pode tentar censurar à vontade. O povo vai perceber eventualmente que a Rede Globo só está ali sugando o nosso dinheiro. Não é uma coisa criada a partir de iniciativa privada que alguém resolve criar a Rede Globo. Não. É só dinheiro público. A Rede Globo não passa de uma estatal. E é o fim das estatais. Até a próxima. Tchau, tchau.